Bom pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo pra vocês ter uma noção como que é o on-board da Milona Gostei muito lá do vídeo do BFMS, segue lá, Guilherme Maia, gente boa demais Inclusive é um vídeo que às vezes eu assisto, ele e alguns na internet Que dá aquela sensação de nostalgia né, quem já andou numa F1000, uma D20 Ou seja, nas caminhonetes mais retrô, sabe do que eu tô falando Aí você põe lá como que é o dia a dia na cidade, como que é uma estrada, enfim Esse aqui é o vídeo BOV né, on-board que eles chamam Só pra você dar uma olhadinha como que é a tocada da Milona Vamos lá Terereazão country no jeito aqui né Fazer um lift pro portão também que tá bravo a coisa Pessoal, só tá bravo aqui no Campo Grande velho E um dos pontos fortes da F1000, pra quem conhece, quem não conhece também tá sabendo agora É o ar-condicionado Pensa no ar gelado pessoal, bom demais Ela que é o satanás da vez aqui É um ar que gela mais que o da Maroc, vou falar a verdade pra vocês pessoal Não sei se é pelo fato de ser cabine simples né, mas o ar dela é muito bom mesmo Aqui com o vidro fechado não dá pra escutar muito a piada dela Mas já já vou abrir o vidro pra vocês aí Eu tô indo agora aproveitar a fazer um vídeo sobre o som dela que eu fiz pessoal O somzinho interno ficou bom pra caramba Eu vou colocar aqui estão da Strike né, do YouTube Tem que ter licença de direito autoral, um monte de coisa Aí eu vou mostrar o som pra vocês como que é O somzinho é bom, pouca coisa é 2.69 nas colunas 2.6 polegadas na porta Na outra também A Ruralzona aí ó, que é FCD 5 Parece que é bruto hein Então, coloquei, como eu tava falando Coloquei 2.69 Uma em cada coluna da camanete Na parte de trás do banco que é uma moto de vocês Coloquei uma 6 polegadas, uma em cada porta E um SUV de 12 polegadas Com uma litragem da caixa de 42, quase 43 litros Optei por colocar a marca brasileira O Rikani, não sei como pronuncia o negócio aí Ó a Marocona cabine simples Ela tá malícia hein É um dos melhores sons, pessoal, que eu já ouvi O SUV bate muito bem Ainda mais por ser pequeno aqui dentro Eu tinha colocado um cara preta né Mas daí não deu negócio O cara preta toca muito bem Pra mim é um dos melhores sons que eu já ouvi até hoje Tocar, o cara preta O SUV over de 12 polegadas Ele é 400 RMS Aí vocês podem ver o porta copo Malice aqui Feito no arame É que não tá pegando a filmagem aqui Pessoal, depois eu vou filmar pra vocês O pico 1 que ela tá fazendo Esse aqui é um motorzão X10 né Tá com escape direto 4 polegadas 4 polegadas e meio E bomba aberta né Motorzão bom demais Motor, se você fizer a manutenção certinha Vixe, resto da vida praticamente Esse motor aqui Equipa balsa Caminhonete Caminhão Um monte de coisa De nada né tia Despedece Não dá a mão A gente é generoso no trânsito Deixa passar Nem agradece Mas é assim mesmo Uma parte do povo brasileiro É complicado de lidar Mas aí O que vocês acharam do porta copo? Sobre medida hein Sobrou o varal do Sobrou o arame lá do varal de casa Fiz isso aí ó Certinho pro copo Não cabe uma garrafa de plástico nele Mas esses copos finos aqui De inox Pra tomar o do verde Cabe certinho E essa aqui é a visão Que você tem da FBO Mais ou menos Pra você ter noção né É como eu vendi minha GoPro Pessoal Eu precisei vender Porque eu Já renovou o equipamento Mas subiu o dólar E tudo mais Daí não consegui comprar o outro né Agora tô filmando Com o telefone mesmo Vocês Com o iPhone Acabou a filmar Não é tão aberto O ângulo contra a GoPro Mas Dá pra ter uma noção Mais pra frente Eu vou comprar no AliExpress Que vai até barato aí O suporte sim Pra montar bem no meio Pra vocês aqui Não terem noção Geral da visão Porque aí vocês estão vendo Uma parte do motorista E do passageiro Mas vocês não estão vendo Os improvisores Lá pra tomar P1 Pra ver como é Címbio né Vocês podem observar Que ela não bate nada Aqui dentro Só o porta-copo Se eu segurar aqui Acabou o barulho Mas o porta-copo Ele faz barulho mesmo né Improvisei E rosquei ele Aqui na saída do ar Confumado As marchas Da F1000 Tudo suave Então tranquilo As marchas Engatando Sem gasgar Sem nada Aquela tocada Né pessoal A gente que Saiu da Amarok B6 É um caminhonete De 400 cavalos Em motor De 70 de torque Eu senti uma boa diferença O motor do X10 Esse aqui tem muita força Tem a cavalaria Pra época 183 cavalos Cavalaria muito forte Pra época Mas se você colocar Nos dias atuais Até um carro 1.0 Tem 70 cavalos Mas são épocas diferentes Escasas diferentes Propostas diferentes Mas vou lá pra vocês Amarok é boa Bruta Bacana É mas A milona aqui Pra quem viu O primeiro vídeo Pra quem não viu Dá uma olhada Eu apresentei ela Pra vocês E vai vir um projeto Diferente aqui pra ela Não Antes que vocês falem Long bed Não Não vai ser long bed Não vou colocar capilite Que eu acho horrível Parece aqueles caminhoneiros 1113 Caminhão 1113 Nada contra Meu avô é caminhoneiro Então É questão de gosto Eu não gosto Dos capilites Tem gente que gosta Eu acho bonito De ver na dos outros Mas essa aqui Não vai ter capilite Não vai ser long bed Não vai ter Roda american race Não vai ter nada disso Vai ser um projeto Que vai ser diferente Pra quem acompanha Pra quem não viu ainda Joga lá Digita lá F1000 Pantaneira Vai ser mais ou menos Aquela base Eu sou fã demais Daquela caminhoneira De assistir ela Vixe ó Mil anos atrás Agora nós estamos Tendo oportunidade De fazer um vídeo Com vocês aqui Explicando certinho Com que a gente vai fazer O projeto Vai ficar bom hein Pessoal Tá difícil achar as peças Tem que fazer Pra começar o projeto Tudo mais Mas é hora que achar Falar pra vocês Vai ficar diferente O trem O pessoal fala pra mim Ah mete o retrovisor americano Galera Se eu colocar o retrovisor americano Primeira coisa de tudo Eu vou perder o retrovisor elétrico Entendeu E essa milona aqui É XLTR Direção Retrovisor elétrico Então Nossa não dá pra vocês Mas tem um camaro Laranja aqui Deve ser um camaro Fift Um chique demais Não não é não Ele tá mais chique Ele tá com a sua alta normal Enfim Eu não vou sacrificar Um vidro elétrico Pra colocar um Retrovisor americano Entre aspas né Não sei Com algum entendimento Do retrovisor americano Não sei se vocês sabem Mas é F1000 Não existe lá fora Com esse nome F1000 Aqui vem só pra América do Sul Se eu não me engano Ela veio com esse nome Série F Bacana Mas aqui é F1000 Nos Estados Unidos Você vai encontrar ela Até 96 Se eu não me engano 96 ou 98 também Com o nome de F100 F150 Ou F350 Que as carcaças Bem parecidas Ou inclusive Se vocês quiserem Achar algumas peças Da F1000 Pra adaptar Vocês acham Pela Ford Bronco A Napa é Ford Bronco Antiga 96 Acho também Para que a câmera Não cai aqui Me dando Tem uma tripidação Aqui em frente do interno Pior que o costelho De burro Chega na fazenda Pelo amor de Deus Mataburro Isso aqui é maravilha Bota uma perda aqui Eu vou abrir o ouvido Vocês escutam a piada dela Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 A pessoa deve estar tirando foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.